E aí galera, hoje estamos aqui para o nosso vídeo e agora continuando com a nossa série de Project Zumboy de Bangal É o seguinte, no último episódio a gente pegou um gerador e botou na nossa casa Agora a gente tem que pegar um gerador e botar aqui no posto Pra gente conseguir tirar a gasolina da bomba ali, né? De combustível, meu Deus, olha isso aqui, cara É muito zumbi Pra que tanto zumbi joguinho Desnecessauro Bem, o que eu vou fazer? Eu vou dar o foda-se pra esse zumbi aí Depois eu volto e mato eles, não tem problema, tá? Depois eu vou fazer uma limpa aqui, eu vou ter que fazer de todo jeito, né? E eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo encontrar o... Na verdade eu vou ver se eu consigo usar a faca, porque a faca não cansa, né? Melhor Ou se eu consigo achar o próximo gerador, né? Gerador é muito levinho, cara, realmente No episódio eu me surpreendi com a leveza de um gerador Aprendemos que o gerador é bem leve Meu Deus, velho Esse barulho de mosquito, mano, ele já tá na minha cabeça Na quantidade, vocês não tem noção Ele já tá até zunindo, assim Talvez tenha um gerador aqui, né? Pode ter gerador em qualquer lugar Mas eu acho que não Acho que eu vou pegar lá mesmo, porque lá é certeza Enquanto a gente vai trazendo o gerador Vale a pena lembrar que a gente não consegue Usar armas Nossa, que susto, meu amigão Que susto Ainda bem que esse jogo Ainda bem que o Projeto do Bait faz esse FUIN Esse FUIN É meio que a percepção do personagem, tá? Pra ver que o seu personagem Sentiu que o seu zumbi por perto É por isso que quando você tá com sono E sua percepção tá reduzida e perigoso Porque o jogo não faz esse FUIN Se você estiver muito cansado Tá, eu tô vendo aqui que já tem um bocado aqui Oh, meu Deus Esses zumbis aqui com certeza não dão um respawn É tipo, um absurdo certeza E aí já são 19h20, né, mano? É bem tarde já Que porra, hein? Tá, consegui descansar O cara tá com fome A gente ainda tem um bocado Eita, caralho Meu cara pula cerquinha A gente ainda tem um bocado de cereal aqui Dá tranquilo Mano, como eu falei pra vocês Cereal dá tranquilo pra um dia Vamos lá E olha que eu passei aqui Não tem muito tempo não, hein Nessa região aqui Eu não passei Não tem muito tempo não A gente veio aqui no Penúltimo episódio, né? Pois é Ahn Essas duas aqui Eu acho que essas duas aqui Que eu não abri, não é? Eu não lembro Acho que é Deixa eu ver É Aqui eu não vi mesmo não, ó É nesse aqui Que vocês falaram que eu não vi, não é? Acho que é sim Essas duas garagens aqui Porque eu já achei coisa aqui Que eu já pegaria, né? Aí, ó Realmente Revista Mais um galão Galão agora pra mim Importante Taco de beisebol Realmente Aqui eu não vi não Valeu por ter avisado, galera Placa de mental Maravilha Então pegamos Ainda faltou um pedacinho ali Mas tudo bem É... Agora a gente tem que achar o gerador Eu sei que tem um gerador aqui Eu lembro que eu tinha encontrado Eu lembro que eu tinha encontrado O gerador aqui Aonde eu não sei ao certo Mas eu tinha Deixa eu sair aqui É bom ficar meio esperto E sempre entrar nesses lugares aqui Com Faca punhada Pode ser que tenha entrado Algum zumbi aqui, né? Agora tá tudo que se importa Tinha um gerador aqui Pior que tá tão escuro Que pode ser que eu passe do lado do gerador E não vejo Saca? Não tô zoando Aqui, ó Achei Sabia que tinha um gerador Tá Pra eu pegar o gerador Obviamente eu vou ter que Guardar as coisas aqui, né? Porque eu tô muito pesado Eu vou pegar isso aqui Vou ruxar lá E deixar o gerador lá E depois já era, tá? Vou pegar ele aqui De boa Beleza Então, vambora Moleque Corre Corre Eu realmente quero ver Como é que esse modo funciona Vou voltar pro mesmo lugar Que eu fui Porque aqui eu pelo menos Tenho certeza que não tem zumbi Ou tem, né? Tô olhando esses zumbis Nem vai que eu acho Alguma coisa perdida por aí Ah, outra coisa, galera Eu não tô olhando os zumbis Na hora de enterrar, tá? Porque isso não demora muito Com certeza Deve ter enterrado uns 10 machados Porque deve ter muito Muito zumbi Que tem coisa aí Que eu não vi Porque é muito zumbi, cara Junto, tá ligado? Aí, ó aí Geralmente eu tô passando assim Eu até acho coisa nos zumbis É muito zumbi junto, velho Tá, ok Então a gente tá aqui Com o nosso querido Maravilhoso gerador Vou deixar ele aqui Pum Exatamente Dá pra me conectar a ele? Dá Eu imagino eu que seja isso aí então, né? Eu conecto aqui E aí A gente vai E tira Gasosa Só que eu preciso de colocar A Eletricidade aqui nele, né? Aí eu consigo pegar o O galão E tirar a gasolina Como se a energia Não tivesse acabado Antes da energia acabar Você consegue fazer isso Tá, agora basicamente Falta pra mim Só limpar essa região aqui, né? E conseguir manter ela estável Porque, enfim É meio que uma missão de risco Que eu tô fazendo aqui, né? Vou pegar o machado Vou aproveitar que ainda tá 9h30 E... Na verdade 9h30 Já é um horário bem perigoso Mas eu vou aproveitar aqui já E vou tentar matar alguns zumbis Já pra adiantar meu lado Porque com certeza Eu vou ter que voltar pra casa, tá? A casa não tá longe, não? Então ainda não tem nada Absurdamente perigoso, não Então Deixa eu matar os zumbizinhos aqui Que eu sei que tem uma horda aqui E uma outra horda lá Perto do motel Ok, matei os zumbis aqui todos Até cansei um pouquinho Deixa eu tirar a minha garrafa D'água aqui Da mochila, né? Pra ficar a beber Então agora O meu objetivo é basicamente o seguinte Eu vou voltar pra minha casa E vou passar a noite Porque tá... Tá muito complicado, né? Ficar aqui durante a noite E quando eu voltar Eu já vou trazer a minha pá Porque eu já vou ver Se eu consigo começar A enterrar uns zumbis ali em volta Pra começar a segurar A região ali do... Do posto de gasolina Eu vou ver também Se depois eu consigo trazer... Consigo trazer? Não, nem preciso, né? Talvez eu até trago uma serra Porque talvez eu já comece A fortificar o posto de gasolina Inclusive o posto de gasolina Pode ser que se transforme Numa... Uma base secundária Um autoposte O bom é que ele tem uma entrada Na frente e atrás, né? Então eu posso usar as entradas dele Pra... Pra sair, né? E despistar os zumbis Enfim, né? É... Vou ver se eu consigo fortificar lá Mas eu não acho que o posto Seja o melhor lugar não Porque eu costumo Geralmente gostar De colocar como base Lugares de dois andares E que possivelmente Contenha janela, né? Se o segundo andar tiver janela Você consegue fazer cordas de pano, né? Com roupa e tal E descer pelo segundo andar Que é a coisa mais ideal que tem, velho Pra fugir do zumbi e tal Em caso de ordem, invasão Ou sei lá o que Então... Enfim, né? Agora a gente vai voltar pra casa Dormir E fica bonitinho Acordamos Um novo dia 5 horas Acordamos até cedo Dormimos só 5 horas, meu cara Parece que meu cara Tá dormindo menos A impressão É o seguinte É... Eu coloquei todos os itens Já distribuídos aqui No nosso estoque Coloquei... Eu vou levar também comigo Todos os galões de gasolina, né? E lata de combustível Que não esteja totalmente cheia Comigo, certo? Porque aí a gente enche lá Vou deixar elas lá É... Melhor pra mim E agora eu preciso pegar Algumas comidas Tomar um cafezinho também, né? Que sempre tem que tomar Aquele cafezinho maroto Leva uma lata de sordinha E... Que dá proteína, né? Proteína e ela Estrela muito importante E uma cenoura enlatada Acho que eu vou levar duas Isso, exatamente Vamos abrir uma cenoura enlatada, então E vamos comer ela O problema da cenoura enlatada É que ela dá bem pouquinho Vamos recuperar a sede também Enfim Então vambora E agora A gente vai Ah, tô esquecendo de uma coisa Na verdade Duas coisas que eu queria fazer Tem duas coisas Tem duas coisas Primeiramente Eu quero pegar Eu acho que Eu coloquei aqui também Deixa eu ver Não, coloquei não Mas Vou levar a pá Como eu disse pra vocês E Segundamente Eu vou precisar de uma serra Tá Porque É bem possível Na verdade Que eu vou destruir Umas árvores por ali Né Perto da Da Do posto E vou começar a fortificar o posto Colocar barricada mesmo e tal Uma coisa Existe uma vantagem Em você barricar casas Aleatórias pelo mapa Tá Que é o seguinte Quando tá passando uma hora Perto de uma casa Que tá barricada Geralmente É meio que É um imã de zumbi Essa casa barricada Por quê? Porque Mano O zumbi vê barricada Ele começa a bater Que nem quando ele vê janela Saca Ele começa a bater a cabeça Assim Do nada Pois é Então quando você barrica Várias casas pelo mapa Por aí Você meio que faz imãs De zumbis Sabe E os zumbis ficam Aclomerados naquela casa E a tendência é eles ficarem Não quer dizer que eles vão Mas geralmente fica zumbi Assim E você consegue Identificar Porque o barulho é muito forte Você consegue Tum 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 E na verdade Eles costumam bater Bem mais em barricada Do que até mesmo em porta Então Enfim Realmente dá pra você Você vê logo de cara Que tem zumbi ali Depois eu vou ir limpando Aqui essa avenida principal Na verdade Meu objetivo no início Era justamente limpar a avenida principal Acabei que eu foquei em limpar Mais a parte interna da cidade Mas enfim Depois a gente volta pra cá É muito chato limpar isso aqui Porque a galera fica no meio do asfalto Fica longe da cova É Demora demais Enfim Enfim Fazer o que Fazer o que Fazer o que Fazer o que Tá A gente já tá chegando Nem vai precisar de cortar o vídeo É perto Velho É relativamente perto O posto Ai que porra Tá Vamos matar esses caras Mas eu vou matar Esse lado de lá Porque eu matando Esse lado de cá Eles ficam mais Não vou nem usar O beta bloqueador Eles ficam Na terrinha E na terrinha Eu consegui Terrar eles Tô ficando Atoladinha É exatamente assim Que vocês vão ficar Meus queridos Tá Vem pra cá Vem pra perto da terra Aqui ó Exatamente Tá Agora eu só vou Só vou descansar um pouquinho Porque né Eu não sei o que Eu vou encontrar por ali Principalmente depois Que eu ligar o gerador Tô vendo que ainda Tem um bocado de zumbi ali Eu vi o que tem ali atrás Eu vi o zumbi sapeca ali Esse tipo de zumbi aqui É o tipo de zumbi que te mata Um zumbi sagaz Sagaz Eu não sei porquê Mas aqui nesse lugar Tá enchendo de zumbi O tempo todo Vou até dar uma olhada Aqui em cima Pra ver se não tem zumbi Antes de eu começar a descansar Quem ainda vai saber Vou descansar aqui ó Cara é facinho De você pular sem querer Que é janela E fuder o ser Facinho Facinho Ué Como assim Eu tava correndo E a velocidade tava 3 ainda Ok Conseguimos Então Agora é só chegar ali no posto E Bora ligar essa bodega Desse gerador Depois Eu vou limpar todos os zumbis aqui Na verdade eu não vou limpar antes Porque pode ser que atrai zumbi Entendeu Eu não sei Eu não sei Eu nunca liguei o gerador Vou ser bem sincero com vocês Estou sendo sincero aqui Estou sendo sincero Coração aberto Não Não Calma Eu tava colocando o galão De lugar errado Então vamos colocar aqui Aqui Enquanto eu tô colocando Tem como eu ficar meio que observando E tem muita janela no posto Pra barricar Até bom que evolui Meu nível de carpintaria Tem a vantagem também Então vamos lá Vamos pegar uma lata Cheia de combustível Agora Vou botar no gerador E vou pegar uns galões Aqui vazios Vamos ver se vai conseguir Encher de verdade Mas se der Eu vou ficar feliz Ah moleque Só vem com o pai Vem com o pai Olha esse Ah maravilha 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 moleque Tá Minha lata de combustível Tá muito cheia Risco de lesão da coluna Até agora Eu não quero isso Não né Então vamos colocar aqui De volta Eu não sei se vai Atrar zumbi Eu realmente não sei Tá ligado E eu vou deixar ligado Justamente pra ver Se vai atrar zumbi Vamos ver se essa porra Atrai mesmo Não encheu aqui Cara é muito combustível Que dá pra pegar E pega muito rápido Eu nem preciso De esperar tanto Agora É que nem eu falei pra vocês Eu não sei se existe um limite Tá Tipo se Acaba rápido Ou algo do tipo Alguém gritou Isso faz zumbi migrar O grito E os tiros Não fazem zumbi brigar Tanto Quanto por exemplo Sei lá Um Helicóptero Não chega nem perto Então nem é Migração absurdamente Violenta Sabe Avisos Eu vou tirar essa bolsa de gelo daqui Colocar no chão mesmo Foda-se Eu vou colocar mais um Pegar mais um combustível Nossa Tem quantos galões vazios Nossa Tem um monte Caralho Eu tenho muita gasolina Olha Aparentemente não faz tanto barulho Se não o gerador Tá Quanto eu imaginava Faz Dá pra observar Que faz Dá pra ouvir Que ele faz Fazendo barulho Mas Não é muito não Bem tranquilão Na verdade Então Vamos começar a colocar Umas latas de combustível Aqui dentro Porque Enfim Não tem mais espaço Lá fora não Tá Ainda tem Tem gasolina Bem Um posto de gasolina Em tese Ele tem Tipo Muitos Muitos litros De combustível Né Tipo É muito É muito mesmo Então em tese É Era pra ter bastante Né Tudo bem que Em épocas De Em uma possível Em um possível Apocalipse Né O combustível Ia acabar bem rápido Mas Enfim Vamos ver aqui Cadê 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 Talvez Eu até Fugifique esse posto Vamos ver Meu ônibus Depende do meu ônibus Que agora Ele realmente Vai virar um ponto Muito importante Pra mim Maravilha Temos muitos litros De combustível Agora Deixa eu dar uma olhada Na informação Aqui do gerador Combustível Você até Não consome Muito combustível Viu Nada não Mas consome Agora Eu não sei se é porque Eu tava usando A bomba Mas deve ser a bomba A bomba deve usar O combustível Desligar ele aqui agora Na verdade Eu acho que enquanto Eu tava pegando combustível Eu tava usando aqui Acho que é só isso mesmo Olha lá Tem um bocado Ah é Eu não sei se esses zumbis Vieram por causa Do gerador Ou se Eles estão aí Por livre e espontânea Vontade Seu sincero Eu não sei Enfim Eu vou pegar Uma machadinha Vou matar Nossa E o pior que é Muitos zumbis Cara As hordas de zumbis Vão ficando muito grandes Agora eu acho Que eu vou tomar Um Um beta bloqueador Só pra necronizar Um pouquinho Do meu machado Que ele agradece Nossa senhora Esses zumbis que correm Que porra é essa Eu tava batendo No arbusto Apresenta Que eu tô quebrando Uma árvore Ah Eu queria matar Eles ali no matinho Mas Eu não tô Tendo muita opção Não Se eu matar Esses zumbis Que correm Rápido Aí a coisa Já fica líquida Maravilha Vamos correr Aqui só pra ver Se não tem nenhum zumbi Querendo morder meu pé Opa Aí eu achou Aqui não tem nenhum não Né? Não Beleza Morrer Beta bloqueador Me dá Beta bloqueador Tá bem mais raro De achar Do que antigamente Antigamente Você achava Trilhões disso Hoje em dia Você acha bem complicado Hoje em dia Você acha muito É analgésico Analgésico eu tenho um monte Tá ok Eu acho que É isso mesmo Bem Então agora A gente tem Trilhões e quadrilhões De litros de combustível Só que Esses litros de combustível Ficando aqui Obviamente pra mim Não tem utilidade nenhuma A utilidade deles É lá em cima Na casa Nossa Então o que eu vou fazer Eu vou equipar aqui Uma segunda A minha segunda mochila Né? E vou me encher As mochilas de combustível E ir pra casa Levar ele lá Agora É que eu falei pra vocês Eu não vou usar O meu gerador Na minha casa Eu não vou usar ele De jeito nenhum Mas eu vou fazer um teste Tá? Eu quero fazer um teste Eu quero ver Quanto de energia A minha casa Gasta Né? É Quanto Uma lata de combustível Quanto tempo dura Na casa Sustentando só a casa Em si A geladeira Com as luzes Só Né? Na verdade eu acho Que as luzes Estão desligadas Né? Porque Enfim Quando eu saí de lá Eu desliguei Enfim É Vou levar só isso aqui mesmo Acho que Tá tranquilo Não sei Acho que tá sim Tá de boa Se eu não me engano Até que Eu acho que eu não tô Com outra mochila Aqui não Tô? Tô não Senão dava Big palma No primário Também Verdade Devia tá com outra mochila Ah não Tô sim Vamos lá Acho que agora dá pra pegar O resto das Das latas Que tá aqui Ah Acho que aqui não tem Nada mais não Acabou Agora aqui tem um monte Beleza Então vamos colocar aqui mais Levar o máximo de lata de combustível cheia que eu consigo Deixa o resto aqui Não tem problema não Assim que as latas forem ficando vazia na minha base Eu vou trazendo pra cá Né? E a gente vai colocando aqui pra pegar depois E é muito rapidinho de pegar Velho É muito de boa Muito de boa mesmo Então eu tô com 20.1 Se eu botar uns negocinho aqui já era Beleza Pronto Saiu o peso Oh meu Deus Olha lá Eu não consigo matar eles Porque eu tô sem faca Eu tô Sem coisa pra equipar Eu vou passar bem longe deles Só pra eles Tentarem não me seguir É Ainda tem um zumbi solitário aqui Tadinho Possivelmente foi o grito Aquele negócio que aconteceu lá Que fez esses zumbis migrarem E aparecerem no meio da estrada Bem possível Bem possível Cheguei Maravilha É Seguinte O combustível Eu acho que eu já sei onde eu vou deixar ele Tá? Vou ser bem sincero Eu acho que eu vou deixar ele lá em cima Perto do Do gerador Tá? Eu acho que eu vou tentar deixar ele aqui Assim Ver se eu consigo construir uns Stocks aqui E deixar ele aqui Porque aí já fica mais fácil Pra gente pegar e colocar No negócio Então o que eu vou fazer por enquanto? Eu vou só tirar as latas de combustível aqui Pra ficar um pouco mais leve O meu carinho E eu já vou trazer umas caixas pra cá Vou pegar umas caixas pra cá Porque caixa aqui é o que mais tem Vamos ser sincero Então eu vou pegar só uma artéria ali Trazer umas caixas aqui E montar Maravilha galerinha Trouxe aqui Quatro Coisinhas Quatro baúzinhos Coloquei aí Já coloquei as latas de combustível Tudo aqui Bonitinho e tal Então O que a gente vai fazer? A gente vai exatamente fazer o teste Que eu falei pra vocês Eu vou botar uma lata de combustível Vou ligar o gerador E esperar um tempinho Pra ver como é que é o consumo De combustível Da minha casa Né? Mantendo só as coisas normais Coloquei Tá funcionando Combustível 80% Mas na verdade eu acho que A lata de combustível Ela foi só até 80% Então Ok Vamos ver como é que é isso aí E olha Olha pra você ver galerinha Olha pra você ver isso aqui Oh Temos Luz novamente Não só isso Mas também Olha pra você ver O nosso querido e maravilhoso Nossa querida e maravilhosa O gerador dele Tá funcionando de novo Oh Congelado Como assim eu acabei de ligar Os bagulhos já congelaram Como? Como que já congelou Se eu acabei de ligar O bagulho congela instantaneamente Tá tudo refrigerado já Ok Bom saber disso Na verdade O negócio é quase instantaneamente Vamos ver lá se gastou alguma coisa 78 É Eu acho que de uma em uma hora Deve gastar uns 5% É Não sei Acho que vai ser mais ou menos isso mesmo Bastante coisa tá É Combustível vai ser um problema mano Vai ser difícil manter essa casa E olha que eu não tenho nada E olha que eu não tenho nada Gastando energia Eu não tô com nenhuma luz ligada Tipo nada Nenhuma luz minha tá ligada A única coisa que tá ligada aqui É A geladeira Né O forninho tá ligado Mas tipo Eu não tô usando Eu não tô usando Ah também tem essa aqui né Esse Mas só que eu acho que isso aqui Não refugera não A máquina de refugência Já não refugera não Com a certeza Refugera não Outra coisa também Que eu não sei como é que funciona Tipo se o As coisas Tipo Se o consumo é fixo Ou de acordo Tipo se tiver muita luz ligada Ou algo do tipo O consumo realmente aumenta Eu não sei Isso eu não sei não Vou dar uma lida sobre isso Depois É Gasta energia Um bocado bom Tá Eu acho que tipo Uma lata dessa aqui Deve dar pra 2, 3 dias do máximo Mais ou menos por aí Mas agora que a gente tem A bomba lá né Pra pegar combustível Fica bem mais fácil Desde que eu consiga Conseguir Asegurar o caminho Até lá E lá né Pra não ter muito problema E eu não ter É Infelicidades Eu acho que Dá até pra manter Mas como eu disse pra vocês Minha intenção não é nem Eu vou até desligar aqui Não é nem me deixar ligado não Porque não tem necessidade Enfim galera Eu vou encerrar isso por aqui então É Entre esse episódio e o próximo Eu acho que eu já vou Tentar ir lá né No posto de combustível E tentar enterrar um bocado Do zumbi lá Porque é muito zumbi Meu Deus do céu Mas eu vou começar A enterrar os zumbis lá E vou ver se eu já começo A fortificar aquele posto Porque ali agora Vai ser realmente Um lugar muito importante Pra gente Não agora No curto prazo Mas no futuro vai ser Porque A gente vai precisar De ir lá Com pegar combustível Nesse negócio E esse mod Ele é muito bom mano Realmente Isso devia ter no jogo básico Porque é meio foda É um fator muito limitante Sabe Você não ter como Pegar combustível Você mal acha combustível No jogo É muito pouco combustível Que você acha E mesmo que você Plante comida Pra sobreviver Cara Como que você vai Conservar essa comida Tá ligado Não tem como Então Enfim É muito bom mesmo Esse esquema Mas eu vou encerrar isso por aqui então Se vocês gostaram Por favor Não se esquece de deixar o seu like Atenção nos vídeos E também de curtir Compartilhar esse vídeo Na parte do Facebook O canal está na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nossos contatos Que são muito importantes E é isso aí galera Muito obrigado